Olá, bom dia. Você tem folha de papel, folha de maconha, essas coisas aí? Eu tenho, meu. Você vende droga? Quer saber, eu vou te denunciar pra polícia, é isso? Ó, o senhor me respeite, eu estou trabalhando, viu? Você me respeite, eu estou trabalhando. Eu podia estar em casa vendo um jogo que eu estou perdendo dos Lakers, mas eu estou aqui vendendo essa droga chata. Tá vendendo. Ó, tem as de 30, que é folha desse tamanho, tem as de 40, que é desse tamanho aqui. Hum, sei. Ó, cheguei perto, cheguei perto, cheguei mais. Hum, o que foi? Ó, já que você é gente boa dessa educação, eu vou fazer você por 15. Não, fazer você por 10, beleza? Fazer você por 10, beleza? Tá certo? Hum, tá beleza, tá beleza, tá bom, tá bom, toma aí. Foi muito bom negociar com você, tá? Então tô indo nessa, tchau. Você levou a folha falsa Ainda pensa que eu fico vendendo droga Você acha que eu sou bombo? Eu não sou fraco não